Semana Santa DLP. Os melhores rótulos e as melhores ofertas para a sua Semana Santa estão aqui. Confira! Vinho Encontro Baga, R$ 84,90. Vinho Saturno Reserva, R$ 74,99. Vinho Cabris Reserva, R$ 69,99. Vinho Cabris Coelheita, R$ 37,90. Vinho Q Encontro, R$ 25,99. Peça pela nossa central de atendimento. DLP, Abdias de Carvalho, 962. Bibo com moderação. DLP, Abdias de Carvalho, 962. Bibo com moderação.